Aliviada por não ter caído no golpe e indignada pela frieza de criminosos que se aproveitam de um momento de fragilidade para roubar. Leandra veio de Brasília para cuidar da mãe que está internada em uma UTI no HGG. A idosa tem diabetes e foi hospitalizada com problemas nos rins. Na semana passada, um telefonema feito para a casa da mãe dela foi motivo de aflição. Um homem se fazendo passar pelo diretor do hospital, dizia que o estado de saúde da mãe teria piorado e a família deveria pagar R$ 1.470 por um exame. Ele me passou o número da conta, mas disse até que não era para eu estar fazendo o depósito no banco, que eu fosse fazer uma casa lotérica. Ele mesmo falou assim, todos os lugares têm uma casa lotérica, perto, né? Então ele queria que fosse rápido mesmo. Por sorte, ela desconfiou do golpe, procurou a polícia e a direção do hospital. Eu não estava só em casa e não foi só uma cabeça pensando. Então, foi três cabeças pensando e todos nós chegamos à conclusão de que se tratava de um golpe. Na mesma semana em que a Leandra quase caiu no golpe, pelo menos outras dez pessoas que têm parentes internados aqui na UTI do HGG também receberam telefonemas pedindo dinheiro para pagar exames de alto custo particulares. Felizmente, todas desconfiaram da farsa e denunciaram o fato à direção do hospital. Em pelo menos dois casos, o golpista deu o mesmo número de uma conta corrente de Rondonópolis, no Mato Grosso. Embora uma ligação venha originada, pelo menos o chip do celular, era originada do Rio Grande do Sul e a outra originada do estado do Mato Grosso, a conta para depósito que foi indicada pelos falsários, pelos estalionatários, era do Mato Grosso e com o mesmo CPF, o mesmo titular. Provavelmente um laranja ou até participante dessa quadrilha, que é o Magno Patrick. Para orientar pacientes e famílias, foram criados manuais como estes. O assessor jurídico faz o alerta. Hospitais públicos como o HGG não cobram por nenhum tipo de atendimento, sejam consultas, exames, cirurgias. Se isso acontecer, é preciso denunciar. Mesmo naquele momento frágil, tenho a percepção de que, opa, meu familiar está internado no ambiente de SUS. A suspeita é de que os golpes estavam sendo aplicados por uma mesma quadrilha. E a direção do hospital também procurou a polícia para saber como os criminosos tiveram acesso aos nomes e informações de pacientes da UTI.